Olá, tudo bem? Vou te falar hoje sobre experiência, coisas que você vivenciou, aprendeu e trouxe boas recordações. Uma viagem, um trabalho, um esporte, uma música ou algo que te aconteceu inesperadamente. A experiência técnica ou também a experiência de vida pode te ensinar muito. Mas antes se inscreve no nosso canal, curte e compartilhe nosso conteúdo, beleza? Vamos lá? A maior experiência que você pode ter na vida é sentir os momentos em cada instante que se passam em nossa frente. Ter a percepção de que aquele segundo não volta mais e que o futuro chega o mais rápido possível. Estar presente e se fazer presente vai te proporcionar algo incrível, algo que apenas os que estão ao seu lado se sintam amados. O seu mundo e seu ambiente é apenas como você vive e quem desfruta de sua presença. Seja importante para alguém. Crie relações mais profundas e amigáveis. Ser disponível para ajudar é confortável. E ser disponível para abraçar é confortante. Ter boas lembranças de momentos épicos te leva a reviver aquela experiência. Guarde tudo de bom que aconteceu em seus dias. O aprendizado fica para aquilo que não deu certo. Há apenas um caminho a seguir. Apenas um. Recordações podem te fazer voltar onde não deveria. Porém, podemos usar desta mesma lembrança e alcançar um voo mais alto. E daí se tornar o que sempre buscou. As experiências foram resultados de suas escolhas naquele momento. E geralmente tomamos as decisões mais fáceis. Que nos deixam confortáveis e seguros. Nos fechando a visão de um futuro mais grandioso. Devemos estar integrados no presente. Mas o norte de sua bússola deve estar voltada para o horizonte além de sua visão. As próximas horas serão seus próximos passos. E você não deve estar no mesmo lugar de sempre. Buscar um combustível para novas conquistas e novas experiências te faz o mover e te faz diferente. Seja diferente, ser comum será tratado como mais do mesmo. Pois cada um tem um brilho que se destaca entre todos. A experiência é uma escola onde são caras as lições. Mas em nenhuma outra o tolo pode aprender. Benjamin Franklin Espero que sua experiência com este vídeo tenha sido a melhor possível. Não esquece de dar aquele like, curtir e compartilhar. Muito obrigado e fiquem com Deus.